Eu vou de um groto, meu jato, de um saílanto Eu vou de um groto, meu jato Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Queimo por entre meus dedos o morrer de água, água calada Acostumo minha carne sobre a doce jangada À qual deito meus lençóis e estendo minha cama Colho-se o cibilar do cristal mármore que teima Em deixar seus sulcos riscados Sobre a queimada ardente que seiba em sua frente O desenhar de seus troncos cavados Sobre o soro prático e vulgar A salvaguarda carichosa que em negros Perfumes se esquece e falece Sonhos, encantos, divinos abalos Se empatam e embalam Diante meu semear De tenu abraço gasto Sonhos em meus santos Sonhos, encantos, divinos abalos Sonhos, encantos, divinos abalos Sonhos, encantos, divinos abalos Lento se torna meu Remar a tal passo Se torna falso E serve a paisagem Das floreais Mágoas faladas Da onde? 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 Da onde?